Item 14, processo 48.500, 26.11, 2014, 91. Recurso administrativo interposto pela companhia Luz e Força de Mococa, em face do AI-3 de 2014 da SESP, SFE, em decorrência de fiscalização realizada no período de 16 a 20 de setembro de 2013, para avaliar a qualidade comercial da concessionária. Diretor relator, doutor José Rosa. Em decorrência da fiscalização realizada no período de 16 a 20 de setembro de 2013, teve o objetivo de avaliar a qualidade comercial da CPFL e Mococa, a ARSESP decidiu lavrar o alto de infração nº 3 de 14, por meio do coápio com penal de multa para as não conformidade N3 e 5 e advertência para não conformidade N4, conforme discriminado a seguir. Então, nós temos aqui um quadro que mostra que o total da multa foi de R$ 15.174,82, A concessionária recorreu tempestivamente à decisão da ARSESP, requerendo em síntese a revisão do enquadramento imposto às não conformidade N3 e 5 e à descaracterização da não conformidade N4. No exercício do juiz de consideração, a ARSESP manteu a penalidade aplicada no referido AI e encaminhou os autos a anel. Na condição de relator sorteado para analisar o recurso, solicitei manifestação da SFE sobre os argumentos apresentados pela recuente. Mediante nota técnica de nº 104, de julho de 2014, a SFE opinou pela manutenção das penalidades de multa e advertência aplicada pela ARSESP. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Quanto à não conformidade N3, a fiscalização da ARSESP verificou que, no invés de 25 processos de reclamação registrada pelos consumidores na ouvidoria, a concessionária deixou de cumprir para 19 processos o prazo regulamentar de 30 dias para retorno ao consumidor, representando 76% da amostra. A CPFL de Mocoque entende que apresentou justificativo para 10 processos com prazo de resposta ao cliente acima do prazo regulamentar de 30 dias. E, de acordo com a distribuidora, a própria execução do serviço dentro do prazo de 30 dias é mais do que uma resposta de uma solicitação ou reclamação. No entanto, conforme corretamente salientar a ARSESP e a SFE, o que está sendo avaliado é o retorno à resposta pela ouvidoria ao cliente em cumprimento ao disposto 201 da resolução 14, não prazo de execução do serviço. Assim, uma vez caracterizada a inflação, impõe-se a aplicação da penalidade, com base no artigo 5º da 6ª. Quanto à nova conformidade de N4, a fiscalização da ARSESP constatou também que a qualidade da informação prestada pela CPFL e Mocoque se mostrou comprometida, quer seja por correção, quer seja por completitude em alguns itens solicitados, prejudicando e atrasando a fiscalização. Dentre os dados enviados à ARSESP, verificou-se que duas gravações, uma olhada da central de teleatendimento de Ourinhos e outra da central de Araraquara, ambos no dia 10 do 6, referem-se ao mesmo atendimento, caracterizando, portanto, informações inconsistentes. Sobre essa questão, a CPFL e Mocoque se esclareceu que o ramal de entrada da chamada estava registrado nos dois servidores de gravação das centrais de Ourinho e Araraquara, razão pela qual a duplicidade e gravação ocorreu. Segundo a condicionária, o sistema já foi regularizado, e que a gravação e duplicidade não alterou o conteúdo, nem prejudicou e cometeu o prazo de fiscalização. Verificou-se, ainda que os dados enviados pela condicionária a ARSESP, referente ao parcelamento de débito e o valor de faturamento incorretamente, não foram apresentados em forma de texto, conforme solicitado, e sim em forma numérica, e que dificultou a fiscalização em seu procedimento de análise. Quanto a isso, a condicionária esclareceu que, apesar do equívoco não formado as informações, não houve prejuízo da fiscalização, uma vez que, em nenhum momento, a equipe de fiscalização informou a referida constatação, bem como não solicitou a correção do arquivo, o que seria viável, visto que existiam apenas 36 instalações com parcelamento de débito no período solicitado. Observa-se que a ARSESP aplicou penalidade de advertência, somente para a questão relacionada à informação do parcelamento de débito, o que merece ser ratificado, de forma de alerta, para que o fato constatado não volte a se repetir. Quanto a não confirmar o N5, da análise do universo de 104 atendimentos realizados pela Central de Teleatendimento, a fiscalização identificou o problema em dois casos. Um que trata de um pedido de esclarecimento sobre a devolução por conta de duplicidade de pagamento, e outro por reclamação do valor da fatura de maio de 2013, representando 1,9% da amostra. Quanto a isso, a condicionária argumentou que houve equívoco por parte da atendente ao passar a orientação ao consumidor em um dos processos. Noutra, a distribuidora alega que o atendimento ter atendido ao disposto do artigo 197 da Resolução 414, que estabelece que as informações solicitadas pelo consumidor devem ter prestado na forma imediata e reclamações solucionadas em até cinco dias. Por fim, sustenta que o enquadramento correto da infração seria no inciso 3 do artigo 3º da 63. O retorno do consumidor no segundo caso deveria ter ocorrido até o dia 7 de junho. No entanto, verificou-se que no dia 10 de junho o consumidor ligou para a central de atendimento solicitando informação, pois não havia recebido resposta da distribuidora até aquele momento. No ponto, observa que a excesso equivocadamente enquadrou a infração no inciso 14 do artigo 4º, que estabelece penalidade de multa para prestar serviço de atendimento comercial através de pessoal sem a devida capacitação de treinamento. No entanto, afigura-se o mais adequado enquadramento no inciso 3 do artigo 3º, que estabelece penalidade e advertência ao deixar de prestar informação ao consumidor quanto ao solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamenta ou pelo contrato de concessão. Portanto, consiste em razão a recorrente em relação ao enquadramento da não-conformidade N5. Do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela CPFL Mococa em fase do auto-infração nº 3 da Arcesp, lavrado pela Arcesp e, por consequente, estabelecer penalidade e advertência para as não-conformidade N4 e N5 e penalidade mútua para a não-conformidade N3 no valor de R$ 15.136,17. O valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio arquiteto decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Mococa, CPFL Mococa, em fase do auto-infração nº 3 de 2014, Arcesp, SFE, de 7 de fevereiro de 2014, lavrado pela Arcesp, por consequente reformar a decisão no sentido de estabelecer a penalidade de advertência para as não-conformidade N4 e N5 e penalidade de multa para a não-conformidade N3, multa essa no valor de R$ 15.136,17. Próximo. Obrigado. Obrigado.